E agora nós vamos falar de café aqui no laboratório da Copercafem com o Fabrício. Você tá bom, meu irmão? Tudo bem. Tranquilo? O que você tá fazendo aí, Fabrício? Eu tô separando as peneiras, que é um café gourmet e é um café de exportação. E na maioria das vezes, assim, é mais embarcado peneira 16 acima, 17, 18. Essas peneiras que eu estou mexendo aqui. Então quer dizer, esse que não passou aqui não tá aprovado? Não, tá aprovado. Esse aqui é o que vai pra exportação. Ah, tá. Porque ele é maiorzinho. É isso. Ah, então aqui já tem uma seleção por tamanho. Já tem uma seleção por tamanho. Tá. Aí aqui na 17? A 17. Ainda vai? Ainda vai. E as peneiras mais graudas, entendeu? É as peneiras que mais é exportada. Aí os piquititinhos que passaram não vão? Não vão. Me mostra aí. Vai mostrando aí. Aí passou da 16. É o que fica aqui. É os cafés mais miúdos. Isso nós vamos tomar no Brasil, né? Isso. Isso. Epa, isso. Esse aqui tinha que ficar pra gente também, esse bom. Mas não tem problema não. Me fala o seguinte. Aí daqui, depois que você seleciona, né? E mostra que ele tá no tamanho certo pra exportação. O que você faz pra ver se ele tá com sabor bom? Então aí nós temos que fazer a prova de degustação. Agora vamos vir pra cá, Fabrício. Esse aqui que você vai experimentar? Isso. E como é que você faz? Mostra pra mim. Agora eu pego, mexo o café aqui. Tá, limpou a colher direitinho. Isso aí. Eu misturo ele e a gente cheira pra ver se é um café de boa qualidade. Vou dar uma cheiradinha aí, deixa eu ver. Tá ótimo o cheiro, hein? Aqui nessa prova aqui, você pode ter identificado se é um café especial ou não. Ah, tá. Aí você pode, às vezes, dar bomba num lote. Isso, às vezes. Isso aí desce de especial e vai pro normal. Isso, às vezes pode ser um café com defeito, um copo riado. A gente fala um café com defeito, um copo riado, um copo ri. Entendi. Esse aqui não, esse é um café bebida dura, normal mesmo. Então tá, então experimenta, deixa eu ver como é que você faz. E aí com essa prova você sabe exatamente como é que o café tá. Isso, eu também. Ele não bebe, gente. Ele devolve aqui, né? Deixa eu ver. Já que eu bebi. Fiz uma bagulha. Bem amarga, né? Eu bebi o caldinho. Fiquei só com os carotas. Agora vou engolir o que sobrou aqui também. Agora, tem um café pra experimentar aqui, né? O coado normal. Dá licença. Eu tô na sua casa aqui, na sua cooperativa, mas vou te servir. Muito obrigado. Porque eu já arrumei confusão demais com você, mas é muito legal, gente. Então aqui, Fabrício, você consegue... Deixa eu só tomar um golinho de café pra descer os carotos. O café é da região aqui, viu? Tá sem açúcar. Sem açúcar. O café, você sente o sabor dele, agradável. O café é mais doce, ele tem que ser sem açúcar. Então daqui, Fabrício, você certifica que sai um dos melhores cafés do mundo. Isso, assim, pra exportação, é. E você tem certeza disso? Tenho. Assino embaixo? Assino embaixo. Então vamos brindar aqui, ó. Ao café de varginha, né? Ao café mineiro, a esse terroir que nós temos aqui, que faz a bebida mais consumida no mundo ter aqui a sua terra principal. Saúde do nosso café. Saúde. Isso é bom, hein? Isso é bom. Tem açúcar gostoso pra dar, né? Bom, Nilo? Aprovado. E uma das dicas de hospedagem da aviação se pode hoje é o Hotel Fazenda em Garapé. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza. As crianças têm muita diversão. E os quartos são muito agradáveis. Todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda em Garapé. Nós estamos de volta aqui ao Bar do Galo com o nosso quadro novo, Gastronomia Raiz. A receita vai continuar normalmente. Hoje nós misturamos as duas. Mas vai ter um quadro a gente mostrando os principais botecos de Minas Gerais. Agora, Galo, por que que esse é apelido? É coisa de futebol? Ah, é coisa de futebol de infância. Ah, mas não é de time não, né? Não, não. Por quê? O que que acontecia? Aí é meio reliento. Era brigão? Não, é mais ou menos. Aí eles chamavam de galinho de briga? É igual aquele galinho garnisé, né? É, igual assim. Pequeno, mas enfesado. Fesado. Aí você pegou todo esse jeito seu de bravo para cozinhar bem? Ah, agora está aqui na cozinha agora. Isso é legal. Transformou, né? Essa força aí no tempero maravilhoso. Vamos começar então a fazer o pimentão rechado? Vamos lá, Toledo. O que que você vai fazer primeiro? Primeiro eu vou picar um alinho aqui, Toledo. Para temperar a carne? Para temperar a carne. Olha a habilidade dele para temperar, para picar o alho. Olha aí, ó. O cara é fera demais. Aí, Toledo. Quanto dente você pôs? Põe cinco dentinhos. E depois? Agora vai a cebola. Vai partir também? Vou partir. Uma só, Toledo. Só para dar um gostinho só. Agora é o tempero mágico. É, põe aí. O tempero dele, gente, é o tempero mágico. Ele não conta de jeito nenhum o que que tem. Uma colher e duas para um quilo de carne. Se em casa você for fazer um pimentão, dois, você vai diminuindo tudo. Vai diminuindo tudo. E agora você mexe como aí? Pão cheirinho verde para nós. Ah, tá. Aqui é comigo. Aí. Estou com a mão limpa também, viu, gente? Isso. Estou ajudando. Está bom? Ou mais? Está bom, Toledo. Aí. Agora é na mão mesmo, né? Vai na mão. A mão está limpinha. Porque boteca tem que essa não. Mão limpinha. Mão de cozinheiro também é mão limpa. Isso. Tudo no jeito. Então aí, ó. Nós estamos fazendo aí, né, o pimentão recheado do galo aqui de varginha. Agora, Toledo, temperadinho. Agora eu vou ali dar uma lavadinha na mão para nós dar o processo. Tá, eu vou quebrando o ovo aqui enquanto isso. Faz sabor um só, hein? Tá, beleza. Quebrar o ovo é comigo, não é difícil, não. Eu já quebrei o ovo aqui, Galo. Agora limpa o pimentão para a gente ver como é que é. Vamos lá, Toledo. Limpar o pimentão aqui. Aí vai ser a tampa dele, não pode jogar fora, não, né? Não, a tampa nem misturar, não. Aí tira o miolinho dele aqui, ó. Faz demais. É. Deixa limpinho por dentro. Deixa limpinho por dentro. Aí o pimentão tá limpo. Tá limpinho. Põe aqui direitinho. O que você vai fazer? Agora eu vou jogar o ovo aqui dentro, Toledo. Ah, o ovo? É. Cru? Cru. Tem que cozinhar esse ovo? Não, tem que jogar o ovo cru. Isso. Pô, essa é uma das novidades, viu, gente? Que eu gostei quando eu fiquei sabendo. E agora? Agora a gente vai rechear a carne. Tá. Pega aí com a carne. Agora eu vou pôr a tampinha. Aí tem que ir o lugar certinho da tampinha, né? Aí, ó. E como é que você fecha ela? Agora a gente enfia o palitinho aqui, ó. Ah, tá. O palito de dente. Dois lados. Fecha dos dois lados. Isso. Tá fechadinho. Fechadinho. Beleza. Agora ele vai fazer isso aqui com os outros pra gente mostrar a finalização já. É facinho. Recheamos os pimentões todos, gente. Agora é colocar na panela? Isso. Vamos colocar aí na panela. O que é que faz agora? Agora é pôr o molho agora. Pode pegar aí. Vamos pôr o molho. Você põe o molho como? Por cima aí? Aí, ó. Ah, tá. Mas só esse molho vai dar? Não. Ou vai colocando um pouco de água? Vai colocar um pouquinho de água. Entendi. Colocar um tomatinho. Colocar o tomate. Espalha o tomate todo. Palma o tomate. Agora põe uma aguinha. Vai pôr um alhozinho, não? Não. O alhozinho já foi lá. Já foi e a cebola? Cebola, né, vai. Eu vi que tem cebola. Tá vendo? Eu tô ficando de olho no seu, ô galo. Ué. Cebola, vai. Eu tô ficando fera na cozinha também. Tá bom de tempero? De cheiro verde? Tá jóia. Cheiro verde. Então aqui, ó. Nós vamos colocar água aqui, ó. Tá bom isso? Tá bom. E depois vai pôr mais? Vai, vai pôr mais depois. Começar a ferver, né? Ah, isso que a gente tem que explicar. Isso. Começou a ferver, põe mais água. Põe mais água. E vai ficar agora no fogo quanto tempo? 20 a 25 minutos ali. Aí tá pronto? Tá, fica prontinho. Então é isso aí. Vamos esperar, vamos acompanhar o galo, pedir uma cervejinha e experimentar. Vamos lá. Ô, traz aí. É beleza. Agora você experimenta pra nós e dá nota aí pra nós aí. Beleza. Vai ser nota 10. Olha como é que eu tô bem aqui, gente. Né? E eu tô bem acompanhado. Tô aqui com o Lucas, beleza? Tudo bem, Tandê? Que vem lá de São Paulo com o Rafael, tranquilo, que é de Varginha e essa turma aqui, ó. Matheus, Peixe e Elias. Eles tão perturbando aqui desde o nosso 3 e meia, né? Mais uma vez. A gente gravando, gente. Quarta-feira hoje, que é o dia que a gente tá gravando, né? O programa passa o final de semana, mas a gente grava durante a semana. E tem condição isso lá em São Paulo? Os camaradas chegarem 3 e meia no boteco? Ô, mas um tiragosto desse não tem como, né? É isso aí. O tiragosto tá atrás mesmo. E vocês passam aqui quase todo dia? Como é que é? É. Todo dia, normalmente, a gente vem nesse horário. 4 horas é o máximo pra gente tá aqui. 4 horas é o horário pra ter cartão. É isso aí, Elias? É isso aí, né? Agora é o seguinte, hoje a manjeia desses caras, que eles vêm cedo, tomam uma, chegam em casa às 7 e meia arrumado e amanhã não reclamam, não é isso? Fazendo horário. Descobri, cara. E aí vai revezando, né, Galo? Depois chegam os caras que vêm mais tarde, aí tem bronca com a patroa, gente. Um abração, viu? Um abraço. Então aí acompanhando a nossa gravação. E como é que você descobriu, né, lá de São Paulo, essa opção aqui em Varginha? Então, eu recebi por uma rede social, né? E aí tem família aqui em Varginha e falou, tem que conhecer esse puteco lá. Ah, então foi no WhatsApp? Foi no WhatsApp. Recebi um vídeo no WhatsApp e fiquei enlouquecido com o xiragosto aí do galo. Aqui, ó, o que eu tô preparando aqui pra gente experimentar? Olha só, você já viu isso? Um monte. Pimentão recheado, né? Deixa eu ver aqui pra dar nota aí, porque o galo tá apreensivo ali, ó. Vamos ver. Pimentão fica doce até, né? Fica doce. Parece um tomate, né? Parece um tomate. Muito bom. O pimentão ficou fabuloso, né? O molho, o tempero aqui do galo realmente é uma coisa fantástica, porque o molho tá uma delícia também, né? Agora, o pimentão, ele muda um pouquinho de gosto, fica mais suave, tem o ovo, tem o tempero da carne e ainda vem com o anguzinho ali. Anguzinho. Bom demais. Anguzinho molinho. Hum, isso é, foi de primeira. Lucas, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, viu, gente? Um abração, Tonejo. Um abração, se importa. Volta amanhã, mas chega pelo menos quatro horas, tá? No máximo, no máximo. Três e meia, muito cedo. E é isso aí, parabéns ao galo, à esposa dele, né? Porque eles mantêm esse tempero de Minas de forma brilhante. Agora, vamos lá? Vamos lá. Vamos andar bem. Vamos andar bom. Hum, hum, hum. Gente, eu tô gravando aqui em Varginha e recebi uma mensagem muito estranha, cósmica, dizendo que era pra eu estar aqui nesse local, nesse horário. Eu não sei do que que se trata, mas disse que era uma novidade, assim, incrível. Vamos ver o que que pode ser, né? Ô, da nave! Tem alguém aí? Que isso? É o ET de Varginha? Ainda bem que você atendeu o meu pedido. Entra na minha nave que eu vou te levar num lugar fantástico. Você não vai se arrepender. Que isso, ET? Mas não tem perigo, não? Não. Vem, você não vai se arrepender. Eu vou, cara, mas... Vamos devagar, hein? Aí, Toledo, essa é a grande novidade que eu te falei, hein? ET, você é inteligente demais, então a surpresa era a inauguração da loja do Marte Minas em Varginha? Mas é claro, desde a nossa cidade, 96, esse é um grande acontecimento da cidade. Muito legal, e o que que a gente vai fazer agora? Só tem uma opção, fazer umas comprinhas. Vamos embora? Vamos lá. Vai encher sua nave? Mas é claro, os preços estão ótimos. O que é isso, Toledo? Que loja linda! Não tem nenhum igual a essa no meu planeta. É claro que não vai ter nenhuma lá no seu planeta, ET. Sabe por quê? Aqui tem 5.200 metros quadrados de área de venda. Tem 335 vagas de estacionamento. 25 check-outs, que são esses caixas que a gente conhece. E televendas. A loja é muito completa. Então vamos parar de pato e vamos comprar? Vamos, vamos embora. Eu vou te ajudar. Vamos encher esse carrinho pra você levar pra sua nave. Tchau. 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 Tchau.